Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Tem como você explicar pra gente como é que funcionam as taxas? Como o Padrim ganha dinheiro com isso? É claro, o Padrim cobra uma taxa de 5% de cada transação que acontece no site. Além dessa taxa de 5%, também encorre uma taxa de transação. E a gente faz questão de deixar essas taxas separadas. Certo. Por quê? A taxa de transação é cobrada não diretamente por nós, mas pelo Yugo, que faz a parte de pagamento, e é óbvio que isso também tem um custo, que funciona da seguinte forma. O boleto, quando a pessoa vai apoiar via boleto, tem uma taxa de 2,50, 2 reais e 50 centavos. Quando a pessoa vai apoiar via cartão de crédito, tem uma taxa que é de 4,5% sobre o valor da transação, mais 30 centavos. E a vantagem disso estar exposto é que esse valor é diluído quando a pessoa apoia mais de um projeto. Vamos supor, eu quero apoiar o projeto da Toca do Tux e do Tudio Unilux, por exemplo. Cada um quer apoiar com 10 reais. Eu não vou pagar 2,50 para cada um dos apoios. Vou pagar 1,25, porque eu emito um único boleto, divido essa taxa. Então, no final, a taxa para vocês vai diminuindo quanto mais projetos o seu padrinho apoia. Por isso que é legal incentivar as pessoas a apoiarem mais de um projeto. Tanto pelo fato de apoiar mais projetos, estar mantendo mais projetos no ar, mas também pelo fato de que isso faz com que a taxa que está sendo cobrada diminua. E a nossa taxa média hoje vai estar ali entre 11%, 11% e 12%. Que é uma taxa bem razoável para o mercado de financiamento coletivo. Ah, legal. Isso é verdade. Então, assim, você não vai emitir dois boletos, você tem que pagar pelos dois boletos. Você pode financiar dois projetos emitindo um boleto só, né? Exatamente. Ou 5, 10 projetos. Quando você quiser, você emite um boleto só. Isso faz com que a taxa cobrada fique menor por projeto. Ah, que da hora. Gostei da ideia. Que, inclusive, eu acho que, pelo que eu me lembro de ter visto no Patreon, no Kickstarter, não dá para fazer isso, né? Para ser sincero, não me lembro. Eu acho que a taxa do Patreon é semelhante. Mas eu não sei se eles unificam tudo numa fatura só, como a gente faz. Ah, sim. Então, porque eu lembro que eu vi que tem todo esse problema mesmo, a questão da taxa, por exemplo, do dólar. Porque o dólar varia todos os dias, né? Além da pessoa, vamos supor, não ter cartão internacional, né? O dólar varia de dia para dia, ainda tem dólar de turismo, tem vários tipos de coisa, né? Uma questão que o pessoal ignora é que, de repente, no dia que a pessoa está pagando, o dólar está um valor. No dia que você está recebendo, o dólar está um valor. Então, você pode estar recebendo bem menos do que quem está pagando, está pagando de fato. Exato. Fora as taxas envolvidas nesse processo. É, então, aí é outro ponto. As taxas são muito altas, né? Você até mencionou uma coisa que é o quanto aquela taxa vai acumulando, né? Tipo, chega uns 25%, mais ou menos. Isso, isso. Enquanto no Padrim acaba sendo 5%, né? A do Padrim é 5% e tem mais a taxa de transação. Na média, essa taxa está dando uns 12%. Ah, entendi. É, mas isso se torna até mais viável, né? A gente focou em fazer uma plataforma que tornasse isso bem mais viável. Ah, que da hora. A gente focou em fazer uma plataforma que tornasse isso bem mais viável.